Olha, outra cidade que teve problemas na posse do presidente de Câmara Municipal foi Santa Luzia do Itaí. Vereador Barbosinha, presidente para o Bienio 2019-2020, precisou solicitar intervenção da Delegacia à Distância em que pedia autorização para contratar um chaveiro, imagina os senhores, para abrir as portas da Câmara Municipal daquela cidade. O vereador de Santa Luzia Barbosinha nos enviou um áudio, na qual ele conta toda a situação. Põe na tela. Sou Alano de Santos Barbosa, conhecido como Barbosinha. Sou vereador da cidade de Santa Luzia do Itaí. Presidente eleito numa eleição antecipada em dezembro, onde o ex-presidente hoje está inconformado com minha eleição. Juntamente com os vereadores da oposição, entrou na justiça. Ganhei na primeira instância, ganhei na segunda instância. O ex-presidente, juntamente com os vereadores inconformados, ficam fazendo tramolha, desrespeitando a justiça, desrespeitando a gente, colega vereadores, e ficam fazendo uma besteira atrás da outra. O maior besteira ele fez agora recentemente, em novembro, marcou um edital, publicando uma nova eleição, onde já existe a minha. E maior falha dele, publicou o edital, para depois de um mês ele vir querer anular a minha eleição. O que ocorreu, presidente eleito hoje, minha primeira ação é entrar anulando esse edital dele. Já publiquei no diário oficial da prefeitura de Santa Luzia, que isso é uma barbaridade. O que acontece? O ex-presidente, na minha posse, não quis ceder a chave do prédio. Eu, juntamente com os colegas vereadores, esperemos amanhã lá, uma hora, na frente do prédio, esperando o ex-presidente aparecer, ele não apareceu. A gente resolveu pegar um advogado, ir no batalhão da cidade de distância, prestemos uma queixa, voltemos para a Câmara de Santa Luzia. Esperamos que tudo se resolva, que tudo se acalma.